As bactérias são mais conhecidas pelo fato de causarem doenças do que pela sua composição, estrutura ou até mesmo pelos benefícios que causam ao homem. Hoje você vai conhecer a estrutura e composição das bactérias. Seja bem-vindo ao canal Biologia da Yawelfic Academy. Se inscreva e deixa o like se este conteúdo for útil para você. A bactéria é um indivíduo composto por uma só célula. Por isso é classificada como unicelular. Lembra que a célula é a unidade básica e funcional de todo ser vivo. Mas a célula bacteriana é muito diferente de uma célula animal ou vegetal. As bactérias são classificadas como seres procariotas porque o seu material genético, que é o DNA, não está envolto por uma membrana, encontra-se no citoplasma numa região designada como nucleoide. O citoplasma é uma matriz semelhante a um gel composto de água, enzimas, nutrientes, resíduos e alguns gases. E no citoplasma de algumas bactérias, além do material genético que está localizado no nucleoide, encontra-se uma pequena molécula de DNA circular que se duplica independentemente, designada plasmídeo. E também no citoplasma encontra-se os ribossomas, que são estruturas compostas por proteínas e ácido ribonucleico. O citoplasma é também designado como protoplasma e está envolto pelo envelope celular. O envelope celular em algumas bactérias é composta por duas camadas, membrana plasmática e a parede celular. Em outras, possui uma terceira camada, designada como cápsula. A membrana plasmática é a camada mais interna, composta por fosfolípidos e proteínas. A parede celular é composta principalmente por peptidoglicano, mas varia amplamente entre as bactérias e é um dos fatores mais importantes na análise e diferenciação de espécies bacterianas. Algumas bactérias possuem cápsula. Cápsula é uma camada rígida com bordas bem definidas, formada por uma série de polímeros orgânicos, principalmente polissacáridos. Algumas bactérias possuem ainda estruturas denominadas como flagelo, que são formadas principalmente por uma proteína denominada flagelina. Os flagelos têm uma estrutura semelhante a pelos, que podem ser encontrados em uma ou ambas as extremidades de uma bactéria ou em toda a sua superfície. E também podem possuir algumas bactérias estruturas denominadas como pile ou fímbrias, que são pequenas projeções que emergem da superfície externa da bactéria. Então, numa bactéria podemos encontrar o DNA, plasmídeo, ribossomas espalhados pelo citoplasma, a membrana plasmática, a parede celular, cápsula, flagelo e pile. Mas, importa relembrar que nem todas as bactérias possuem todas estas estruturas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o seu like, subscreva o canal, que este conteúdo foi útil para você. E até a próxima aula. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.